Sejam todos bem-vindos Aqui vos fala Luiz Felipe do canal de Tudo Pouco Antes de começar, hoje deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a divulgar o vídeo Hoje trago mais uma vez a Betty Só que ela usou na roupa de aventura Foi feita pela Thinke, a oitosa e distribuída pela Tony Como podem ver, ela é grande Quando eu ganhei ela, eu sempre pensei que a Betty era o tamanho de uma barra Mas ela é maior Ela é articulada, mas eu nunca tirei ela da cara A cabeça também é articulada Ela vem com o cajado e aqui tem... a mão dela dá pra pôr o cajado Ela é bem bonita Aqui temos a parte lateral E a parte traseira Ela usa a roupa que ela, como a Betty usa agora, na maior parte do Talston 4 Que não é mais aquele vestido longo e rosa que ela usava Ela custou 249,99 reais E é bem bonita O plástico dela lembra, é brilhoso, lembra porcelana, mas ela não é de porcelana Ela vem com esse laço no cabelo, como ela aparece no Talston 4 E tem o seu chá E tem o seu chá Essa foi a Betty da Tony E feita pela... Essa foi a Betty feita pela Senka Weitosa e distribuída pela Tony Espero que tenham gostado Em breve, em novos livros Até mais Até mais